Principais diferenças entre os teclados Corsair Strafe RGB MK2 e Corsair K70 RGB Rapid Fire. O Strafe tem estrutura em plástico, o K70 tem estrutura em alumínio. No Strafe só essa partezinha aqui é em alumínio. Aqui também é plástico, controle de volume, e aqui no K70 em metal. Teclas de mídia. Ou seja, por ser uma geração mais nova, que é esse MK2 no nome, acredito que seja de Mark II, ele tem as teclas de mídia mais altas e mais longe do teclado numérico. Já o K70 que não é MK2, ele tem as teclas de mídia mais baixas e mais perto do teclado numérico. Achei o acesso mais difícil. Esse daqui eu achei mais interessante. O que mais? Aqui tem uns LEDs a mais, e aqui tem um botão a mais, que aqui não tem, e aqui só são esses dois botões. Botão de travar a tecla Windows e botão de controlar a iluminação. Aqui na geração mais nova nós temos o de iluminação, o de tecla Windows, e também um botão para controlar perfis. Para você gravar várias configurações no teclado e alternar facilmente. Aqui na geração anterior, é uma chavinha que fica aqui atrás, que você anda com ela e ela altera a configuração. O apoio aqui de braço, eu achei mais interessante, esse daqui da geração mais nova. É um pouco mais confortável. E esse daqui, da geração anterior, eu achei ele não tão bom. Apesar de que esse daqui eu comprei usado, então pode ser que seja por isso que ele não esteja tão bom. Falando sobre a switch. Esse daqui, ele tem a switch Cherry Max Silent Red. O que isso significa? Que ele é muito silencioso, olha só. Muito silencioso. É igual a um teclado de membrana dos mais silenciosos. Pelo menos dos que eu já vi até hoje. Já esse daqui, ele tem a switch Cherry Max Speed Silver. Serve para digitar rápido. Você vê que ele faz um pouco mais de barulho. Tem gente que acha esse barulho bem tranquilo até. Eu achei um pouco irritante. E ele serve para digitar muito rápido. Você só faz assim, olha, e até a coisa está acionando. Então, você aperta só um pouquinho e ele já pega. Esse daqui não. Esse daqui você precisa apertar um pouco mais. Não é muito mais, é um pouco mais. Isso você sente uma diferença. Eu achei uma diferença bem grande para digitar. Mas eu estou preferindo esse daqui porque você não digita tanto teclas acidentalmente. E já nesse daqui isso acontece bastante. Então, apesar de você digitar bem mais rápido, bem mais rápido não. Um pouco mais rápido, você também erra um pouco mais. Então, você tem que corrigir mais erros. Eu achei esse daqui mais interessante também por ser mais silencioso. Outro detalhe. Esse daqui, o Strafe, ele não tem os dois pezinhos aqui na frente. Ele só tem aqui atrás. Um aqui e outro aqui. Já o K70, ele tem um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. O K70 é de um modelo superior. Tanto é que ele tem o corpo em alumínio e tudo mais. Mas esse modelo em particular é de uma geração anterior. Ele não tem o MK2 no nome. Por isso as teclas de mídia antigas. Já esse daqui, apesar de ser o modelo inferior, que é o Strafe, que é de plástico. Ele é de uma geração mais nova, a MK2. E por isso ele tem essas teclas de mídia melhores. Tem esses leds aqui e tem uma tecla a mais aqui. Falando rapidamente sobre software, eu uso o Linux e também uso o Windows. No Linux você tem um driver alternativo, que é o ckbnext, que é esse daqui. Ele funciona tão bem ou até melhor, às vezes, que o original para o Windows. Então você consegue fazer as coisas nele. E mais alguns detalhes também. Aqui no conector, ele vem com dois conectores. Porque um serve para você usar de porta extensora USB. Porque aqui atrás, perto do cabo aqui, ele tem uma porta USB. Que você precisa ligar aquela adicional no seu computador, para ela poder ficar ativa. Um outro detalhe é que o cabo sai daqui no meio, no Strafe MK2. E no K70 geração antiga, ele não está no meio, ele está um pouco mais para a esquerda. Esse cabo aqui, ele tem uma malha em volta. Mas não tem conector banhado a ouro. Bom, acho que é isso. Se você tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.